É sempre assim Pois sai sorrindo e eu fico triste Me chama de amor, mas é só falsidade Agora vou te usar como você me usou Você é um diamante sem valor Atende o telefone, não deixe ele esperar Senão ele pode desconfiar Mente pra ele, pai, igual você mente pra mim Faz de conta que eu não tô aqui O amante agora sou eu Mente pra ele, pai, diz que o pneu do carro furou Se declara pro seu grande amor Pede pra ele não te esquecer O homem é sempre o último a saber Vamos te ajudar A gente da balada É sempre assim Na cama nem lembra que ele existe Depois sai sorrindo e eu fico triste Me chama de amor, mas é só falsidade Agora vou te usar como você me usou Você é um diamante sem valor Atende o telefone, não deixe ele esperar Senão ele pode desconfiar Mente pra ele, pai, igual você mente pra mim Faz de conta que eu não tô aqui O amante agora sou eu Pede pra ele, pai, igual você mente pra mim Faz de conta que eu não tô aqui O amante agora sou eu, pai, igual você mente pra mim Faz de conta que o pneu do carro furou Se declara pro seu grande amor Pede pra ele não te esquecer O porno é sempre o último a saber O porno é sempre o último a saber E aí